Quatro homens presos após denúncias de extração ilegal de madeira e caça de animais silvestres nas comunidades rurais de Caxingó e Caraúbas, no norte do Piauí. Os moradores chamaram a polícia porque estavam recebendo ameaças do grupo. Olha aí! Aliás, esse crime é crime ambiental, crime com punição severa, viu? Se você acha que pode ter pássaros presos, que pode andar matando animais na natureza, que pode, inclusive, tocar fogo na floresta, cortar madeira, vender, esses crimes ambientais, eles, em grande maioria, têm uma multa pesadíssima. Uma vez tinha uma senhorinha que estava criando um jabutismo no quintal dela, já tinha meio uns 30. E criando lá, e um bocado morrendo, o Ibama foi lá, cada jabuti a multa foi 17 mil reais. Então, você que pende passarinho, você que vive com gaiola, vendendo animais, cortando árvores, vendendo madeira, é grave, viu? A polícia foi lá, recebeu... Aliás, os bandidos ameaçam as pessoas. É a mesma coisa que acontece na Amazônia. Na Amazônia, os índios que lá moram, desde 1.500 descobrimentos do Brasil, são ameaçados pelos bandidos que estão roubando ouro, que estão cortando madeira. Quer dizer, os donos da terra, no final das contas, são expulsos do seu habitat natural. É a mesma coisa que está acontecendo no norte do Piauí. Que coisa, hein, Verônica? Após inúmeras denúncias anônimas de que um grupo de homens ameaçavam pessoas que residem em comunidades dos povoados de Caraúbas, do Piauí e Caxingó, a polícia civil do município de Buriti dos Lopes instaurou inquérito para investigar o caso. Essas pessoas usavam armas do poder de estar em posse dessas armas e ameaçavam pessoas que moravam em comunidades nessas duas cidades em virtude de caça ilegal dentro de terrenos dessas pessoas ali em Caraúbas e Caxingó e também por extração ilegal de madeira. O caso que foi parar na delegacia e resultou nessa operação que acabou prendendo quatro pessoas e as conduzindo à central de flagrantes do município de Parnaíba. Eram indivíduos que estavam envolvidos com posse de arma de fogo ilegal e estavam usando essas armas para fazer ameaças aos vizinhos, né? Estavam ameaçando as pessoas que tinham conflitos com eles relacionados à questão de terras, né? E a partir dessas denúncias a equipe de investigação passou a fazer os levantamentos iniciais, né? Para tentar localizar onde as pessoas moravam, né? E conseguiram localizar a residência deles ali no Vale Jacobino, em Caxingó. Quatro espingardas calibre .32 foram apreendidas e vasta munição durante a operação. O outro homem preso durante o cumprimento dos mandatos e que é suspeito do crime de tráfico de drogas foi identificado pelos iniciais DES e é um pré-candidato a vereador do povoado Corredor, zona rural do município de Caraúbas, do Piauí. É um indivíduo que já somava várias denúncias relacionadas à participação dele no tráfico de drogas. Nessa operação conseguimos lograr êxito em capturá-lo, bem como na residência dele conseguimos localizar droga, muito dinheiro trocado, balança de precisão e outros elementos que caracterizavam realmente que ele participa da traficância naquele local. Essa operação que resultou na prisão de quatro pessoas por estar em posse de arma de fogo e resultou na prisão dessa outra pessoa também pelo crime de tráfico de drogas, aconteceu após uma operação conjunta da Delegacia de Buriti dos Lopes com o BEP e através também da Polícia Militar que deu suporte a essa operação que aconteceu em Caraúbas do Piauí e Caxingor, ambas as cidades ao norte do estado do Piauí. Obrigado. Obrigado.